Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Esta é a Tradicional Avenida Washington Luiz em Sorocaba. Gente, aqui na Washington Luiz, pertinho do Campolim, ali é Antônio Carlos Cometre. Aqui está a Jordão, a número 1 em picape, semi-novos e zero quilômetro na Washington Luiz, 1427. Fácil de encontrar, loja grande e tem sempre grandes promoções. Aliás, vou começar com uma delas, vem comigo. Olha esse carro fantástico que está aqui esperando você. É uma S10 LTZ1. LTZ é um modelo bom, 4x4, 2.8. Ela é em 2016, portanto, praticamente zero quilômetro diesel. Uma S10 sensacional. Preço dela, R$ 129,990. Carimba aí, que a Jordão é a número 1 em picapes. E quando eu digo que a Jordão é diferente, é mesmo. Olha esse carro, gente. É carro de precedência, gente. Saveiro Cross 1.6. Ano 2014 está impecável. Olha as rodas. Realmente muito legal. Para você, Flex Power Saveiro Cross 1.6. Carimba aí o preço. R$ 39,990. Nessa Saveiro é incrível. Hora de mostrar uma Amarok cabine dupla, gente. Olha essa Amarok. Ano 2012. Está impecável. É um modelo Highline, 4x4, diesel. Você vai gostar desse carro, vai ver de perto e vai levar. Preço dele, carimba para a gente, R$ 88,990. Mas é uma Amarok, gente. Olha essa Amarok esperando você aqui na Jordão. Hora de mostrar um carro clássico Toyota. E esse aqui é aquele modelo diferenciado. É um Toyota Corolla XEI 2.0. Ele é ano 2016. A gente já percebe pelos detalhes. Olha só, é um carro impecável. Flex automático. Um Toyota Corolla como esse XEI. Carimba o preço aí. R$ 79,990. E não para. Tem mais na Jordão. Hora de falar de um utilitário. Fiat Strada serve para o trabalho. Serve para você curtir também. É um Fiat Strada Working 1.4 ano 2014. Carro está bacana, hein, gente. Flex Power. Preço dele, R$ 32,990. É um carro impecável. Essa é a Jordão. Está vendo só? É a número 1 em picapes. Seminovos. Zero quilômetro. Galera trabalhando. Vendendo muito. Eu vou correr falar com o Pepo. Porque aqui na Washington Luiz, 1427 na Jordão. Pepo não perde negócio. Esse é o rapaz. Pepo, fala para a gente. WhatsApp para falar direto com você. Qual é? 99166-8036. Essa é a número 1 em picapes. Quem quiser ligar direto para a loja, telefone. 3222-7130. 1427 na Washington Luiz. Essa é a número 1. É a Jordão, então? Vem para cá. Maelasque Multimarcas. Mais de 40 anos de tradição, de qualidade. E olha que eles trabalham também com consignação. Você pode deixar o carro aqui para eles sentarem e vender para você. Bacana esse serviço, não é mesmo? Então vem comigo, porque hoje separamos vários carros lindíssimos. De repente é esse que você está querendo. Então fica sentadinho no sofá e acompanha as imagens. Está procurando uma Hilux SW4 2012 Flex? Prata ainda? Acabou de encontrar. Está aqui, lindona, automática. Está te esperando na Maelasque. Único dono, 5 lugares, completinha, com garantia de fábrica. Está impecável, numa super oferta para o TVR Auto, mas é só para esta semana. De 108 mil por 105. São R$ 3 mil de desconto para você numa Hilux SW4. É a sua oportunidade de adquirir este carrão. E aqui você também encontra a Tucson GLS 2012. Está bonita. Automática também. Único dono, bancos em couro, com apenas 51 mil KMs rodados. Ó, numa super oferta para você. Conservado para caramba esse carro. Está lindaço. Um veículo bom para a família de R$ 41 mil por R$ 39 mil. Descontar-se para você aproveitar e levar para casa essa Tucson. E você também encontra aqui o carro mais vendido do mercado. O Gol. Esse daqui é um Comfortline 2015. Completíssimo, com todos os acessórios possíveis de fábrica. Gente, um Gol top de linha. Versão top para você. E ainda só revisado, higienizado, periciado. Tudo de bom, gente. Prontinho para você vir e buscar de R$ 34,800 por R$ 33,800. Aqui na Malasca sempre tem desconto para você. Principalmente você que fica ligadinho no TVR Auto. Mais um carrão bonito, confortável para viajar com a família. É um Honda EX-L 2016. Único dono, com garantia de fábrica. Versão top de linha estado de novo esse carro. Gente, consulte sobre as condições especiais para essa unidade. Olha, pode ter certeza que a Malasca preparou um preço caprichado especial para você que está ligado no TVR. E que tal uma EcoSport 1.6, completinha e linda? Olha só essa EcoSport, gente. É uma Titanium 2014, único dono. Veículo com apenas 26.000 KMs rodados. Uma verdadeira raridade para você de R$ 51.000 por R$ 49,800. Os descontos estão caprichados. Então vem para cá que vale a pena mesmo a X-Sport Show. Bora de Spring LTZ 2014 1.8? Que tal? Esse daqui é sete lugares, completinha, automática, seis marchas. Super conservado o carro, gente. Está revisado também de R$ 48.000 por apenas R$ 46.800. Esse carro é um gostoso para você viajar, espaçoso para levar família. Todo mundo, a vizinha, o Plagaio, a sogra. Essa cabe todo mundo, viu? Então vem para a MyLask, sempre te esperando de braços abertos, com preços especiais, com descontarços para você que está ligadinho no TVR Auto. Sabe onde fica? Aqui na Avenida Washington Wies 1900. O telefone para vocês da MyLask é o 3327 3020. Vem para cá lembrando que eles também trabalham com consignados. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a Rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A Vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da Vistoria, porque você tem vários tipos de Vistoria. Vistoria cautelar, a Vistoria automotiva e também a Vistoria móvel, que é feita ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a Vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro, se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso ou leilão, tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir, se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela Vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a Vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70 você faz a Vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na América de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Sempre muita gente fechando o negócio. Essa é a Premium, na 7 de setembro, o 301. Por isso que os carros aqui, tem alta rotatividade. Você vem comprar um carro, está vendo agora o anúncio? Corra, porque aqui vende rápido. Aliás, a Premium tem sempre boas ofertas, parcela pequenininha, aquela que cabe no seu bolso. E a primeira delas, você confere agora. Olha só. Ford Fiesta 1.6 Flex. Erre 2012 é completinho. A condicionado, direção hidráulica, trava, vidro elétrico, limpador, desembaçador. Gente, para tudo, porque esse carro não tem entrada. Um Ford Fiesta sem entrada, gente. E parcelas pequenininhas, só aqui na Premium. Está aqui um Volkswagen Polo, gente. Polo é um carro clássico. E você está procurando um como esse. 1.6, gente, Flex. 2005 é completo. Tem bancos de couro. E esse Polo está legal. Acondicionado, vidro, trava, direção hidráulica, desembaçador. Gente, a entrada é pequenininha. Só 3 mil de entrada. E a parcela? Segura essa parcela aí, meu amigo. 699, cabe no seu orçamento. É um Polo lindo, lindo, lindo. Diga, sim, eu quero um carro com parcela pequenininha. Eu quero um carro com uma entrada pequena também. Pois a Premium tem esse carro para você. É o Fiat. Com a entrada pequenininha, só 3 mil reais de entrada. Dá uma negociada na entrada. Vem com o seu cartão de crédito. Por que não? E parcelas de 499. É um Uno Mini Fire Economy Flex. Esse Uno é no 2009. Vou repetir. Parcelas de 499. Vale a pena vir buscar esse Uno. Hora de conferir um Celta. Celta 1.0. Esse carro é bonito. Modelo LT, gente. Quatro portas, o Celta. É Flex. Direção, vidro, trava. Tem ar-condicionado, desembaçador, limpador. Ele é no 2013. Isso mesmo. Mensais. Mensais de 659. A entrada é pequena. E a parcela, lá embaixo, 659. Em um Celta que você sempre sonhou com esse carro, não é? Então, corre buscar na Premium. Olha aqui na Premium. A qualidade está aqui. Realmente é Santa Fé, gente. Santa Fé é um carro impecável. Um carro que muita gente sonha em ter. E aqui você tem a condição de comprar uma Santa Fé como essa. Olha o tamanho desse carro, gente. Santa Fé 2012 3.5. Ela é modelo GLS, 285 cavalos. Aqui é a potência, meu amigo. A gasolina está maravilhosa. Sensacional. Vale a pena consultar. Está num preço muito bom. E se é uma Santa Fé que você procura, avisa os amigos aí, porque ela está aqui na Premium. Sei que você gostou. Essa é a Premium Seminovos, na 7 de setembro, 301. Corre buscar os carros. Aqui vende rápido, gente. Anote o telefone e ligue para cá no 3037-7005. Já está com o celular na mão? Já manda mensagem. O pessoal responde rapidinho no WhatsApp. 15 para toda a região. 981-90-0158. É a Premium Seminovos nas redes sociais. Vendendo e muito. Porque aqui, meu amigo, o preço é lá embaixo. A entrada pequenininha, a parcela menor ainda. Premium, corra para cá. Ah, não esqueça, hein? Mesos Pais, agora a gosto, tem promoção. Confere o que você pode levar aqui na Premium. E na promoção do Dia dos Pais, na Premium Seminovos, os homens vão ganhar um dia especial. Barba, cabelo. E as mulheres que comprarem os seus carros também aqui, pode ficar tranquilo. Comprou o carro, também vai ter aquele corte, aquela escova. Num salão incrível, que é o Infinity Salon. E anexo ao Infinity, tem a Infinity Barbearia. É um complexo enorme. Tem para você, inclusive, uma boutique sensacional. Aliás, você vai ser bem tratado. Além desse atendimento diferenciado. Olha só tudo que você tem aqui. Inclusive, olha só. Vai jogar uma sinuca, vai saborear uma cerveja, um petisco delicioso. Esse é o diferencial aqui da Infinity Barbearia e Infinity Salon. Nessa promoção incrível, compra o seu carro. E você vai passar um dia como esse, com cabelo e barba. E para as mulheres, também tem aquela escova, o corte com qualidade. Infinity Salon, em parceria com a Premium Seminovos. Se usa a Multimarcas há mais de 10 anos, fazendo bons negócios. E aquele carro que você procura num ótimo custo-benefício, está aqui. Que tal a gente começar com o New Fiesta? O carro está bacana, 1.6 SE 2012, completinho, por R$ 31,900. Ou então, uma pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas que cabem no seu bolso. Bom, não é mesmo? Então vem conhecer o carro. E para quem está à procura de um carro econômico, com bom custo-benefício, o Nuvivace é uma ótima pedida. Esse daqui é 1.0 2014, completinho. E ainda com airbag. Show de bola para garantir a sua proteção. Precinho especial aqui para você, R$ 25,900. É precinho, que usa veículos. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas caprichadinhas para você. Bora de Vectra GT 2010? Esse é 2.0, completasso, por apenas R$ 27,800. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas. Gente, olha que carro bacana, um carro descolado. Vale a pena você vir aqui na Fiuza e conhecer de perto. E tem também Honda Civic LXS 1.8, automático 2007. Bonitão, te esperando aqui por R$ 32,500. Completo e ainda com bancos de couro. Ou é claro, aquela pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas para você. A Fiuza Multimarcas. Bora te passar o endereço da Fiuza Multimarcas. Aqui na Avenida América de Carvalho, 330, em frente à Praça Berlim. Telefone para você de WhatsApp é o 997856785. Fiuza Multimarcas, há mais de 10 anos, fazendo bons negócios. Santa Clara Veículos. Seminovo, zero quilômetro. Seu próximo carro está aqui. Aliás, tem uma variedade grande hoje. Vou começar falando de EcoSport. Essa daqui é aquela que você está procurando. Porque o preço está bom, está bem conservada. É uma EcoSport Free, plus 1.6, ano 2013. Top. Com couro, gente. Quatro airbags. Está novíssima. Carimba aí. R$ 47.800. Esse preço vai vender rápido. Essa EcoSport está linda, linda, linda. Olha o Fox que você procura. Direção, vidro, trava. Preço imbatível nesse Fox. 1.0 trend de ano 2011. Está novíssimo, gente. R$ 24.800. Carimba aí. Porque o Fox com esse preço, um aí baixo. Só aqui na Santa Clara. Uno Viva. Olha que bonito. Branco, gente. Abram alas para esse Uno que está bonito mesmo. É o Uno Viva 2016. Praticamente zero. Único dono. Só 14 mil quilômetros rodados, minha gente. Ah, airbag ABS. Preço dele R$ 29.900. Carimba aí. Porque o preço está muito bom. Esse Astra Sedan está impecável aqui na Santa Clara. É disso que eu estou falando. Um carro bacana. É o Astra Sedan Adventure 2008. Único dono, gente. É completo. Inclusive com GNV. Preço dele R$ 21.900. Inacreditáveis R$ 21.900. Num carro que já vem com GNV. Santa Clara. Veículos novos, seminovos. Tem zero quilômetro. Preços imbatíveis. Venha conhecer essa loja no centro de Sorocaba. Na rua Santa Clara 349. Aqui também tem seguros. Já sai com o carro prontinho. O seu carro novo, com seguro, tudo junto. Numa só loja tradicional Santa Clara. Quer ligar para cá? Anote o telefone 3233-3400. Ah, o WhatsApp hoje facilita a vida de todo mundo, né? Gostou de algum carro? Então, já manda pelo WhatsApp. Já manda reservar o seu. 974-03-44406. Essa é a Santa Clara. Esperando você. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Está vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também. E já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região. 9, 91, 30, 34, 74. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Auto M. Você já conhece, né? No Jardim Europa, da Média do Cavalho. Mas nesse final de semana, sábado e domingo, estará aqui, nesse Feirão da BV, com ofertas incríveis. Feirão aqui, na Avenida Dom Aguirre, no Pátio Caiuás. Aliás, vou começar falando desse carro aqui, que está aqui no Feirão. É um Fox Comfort Line 2015. Ele é completinho. Único dono, gente. Está com 40 mil quilômetros. Está bonito esse carro, conservado. Carimba o preço aí. 42,900 no Fox 2015. Mas é carro de procedência. Esse carro está incrível. Celta LT 2015. Completinho, gente. Um carro com apenas 27 mil quilômetros. Isso é legal da Auto M. Por quê? O carro tem procedência. O carro de qualidade. Carimba o preço aí. 27,900. Nesse Celta, venha buscar. Porque esse aqui vende rápido. Tem muitos carros para você escolher. Tem Cruze, tem Strada. Vamos falar de Strada agora, vai. Foca na Strada ali, porque esse carro está bacana, gente. Strada de vento e cabine estendida. Olha que bacana. É 2014, é completa. Essa Strada, gente, para apenas 43,900. Carro conservadíssimo. Cruze LTZ 2014. Esse carro está bacana, gente. Vale a pena ver de perto. Único dono. Um Cruze como esse. 55 mil quilômetros apenas. Preço dele, 58,900. Sei que você gostou de uma dessas dicas. Tem muito mais. Vem aqui para a Auto M, que está aqui com essa tenda montada no Hiper Saldão. É o feirão que está na Avenida Dom Aguirre, no Pátio Caiuás, sábado e domingo. Agora, durante a semana, pode ir para América de Cavalho, no 654. Pode ligar, inclusive, no WhatsApp. O pessoal está de plantão aqui no feirão. 9-91-33-7670. Essa é a Auto M. Venha fazer um bom negócio. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? As principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta dos serviços da gente. E faz serviço também corporativo, você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park? Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Música Música Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia, aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400, pensões seguros, Santa Clara. Venha. Música E o seu TVR Auto esteve presente no lançamento do XC60 lá na Volvo Nordic. Lançamento exclusivo só na Volvo Nordic. E o Rogério, gerente da loja, vai explicar para você mais detalhes. Música E o lançamento do XC60, né? É um carro que vai trazer muita inovação na Volvo, né? Segurança, né? O lançamento esperado do ano 9C60 2018. Com a cidade aqui na Nordic Volvo, né? Venha conhecer o carro. Pré-lançamento agora. Dentro de alguns dias estaremos com o test drive disponível já para os clientes andarem e ver a qualidade desse carro, segurança, robustez, né? E tecnologia que esse carro vai ter. Aproveite agora o pré-lançamento de pré-venda da X9-XC60, né? Com preço R$ 236,950, versão Momento, né? Venha para a Nordic, veja o atendimento de qualidade que a gente tem, né? Me procure que eu vou fazer o melhor negócio em Volvo para você do Brasil. Eu garanto isso. Música E para você conhecer esse carro lindíssimo e muitos outros lá na Volvo Nordic, vou te passar o endereço. Avenida Antônio Carlos Cometre, 1300, no Campolim. Telefone para vocês, 3416-3000, Volvo Nordic. Híper saudão de veículos seminovos aqui no Pátio Caioás, na Avenida Dom Aguirre, esperando você até o dia 30 de julho. Mais de 300 carros. Tem parcela para daqui 45 dias. A taxa, R$ 0,99. Só não aproveita. Quem chegar atrasado, então corra, porque essa festa incrível vai até o dia 30. A realização é de ponto A. Apoio, BV Financeiro e Meu Carro Novo. Corra aproveitar. Música E tem muitas ofertas. Referência Auto M tem ótimas opções para você. Cruze LTZ 2014, a primeira dica para você, olha só. Automático Multimídia Start Stop, couro completo, R$ 56,900. Está procurando o Corolla? Olha ele aqui. É o Corolla XEI. Está bacana esse carro, hein? 2009, automático, baixa quilometragem. Ótimo estado. Preço dele, R$ 41.900. Tem Santa Fé também. Olha que está bacana esse carro, hein? Santa Fé 2009 é completa. Há direção, vidro, trava. Muito nova Santa Fé, R$ 44,900. Olha o Jetta 2008, esse carro é automático, gente. Um Jetta 2.5, 170 cavalos, automático, completo, impecável. E tem teto solar, preço dele R$ 33,900. Hora de mostrar ofertas da GA Veículos. Tem ofertas incríveis, confira. Carro com preço bom, olha esse Agile, gente. Ano 2013, ele é modelo LTZ 1.4 completo. Bancos de couro, airbag, tem roda de liga leve. Preço dele, eu falei que era legal, R$ 30.900. Praticamente zero quilômetro. É um Etios, gente. Esse aqui é 1.3, completinho para você. É o modelo 1.3X. R$ 39,900, preço bom nesse Etios. E se você procura um carro completo, mas com preço bom, está aqui esse Ford Ka, gente. Ano 2008, e eu digo para você, é completo. Meu amigo, tem a bag, direção, vidro, trava. Muito legal. E o preço? R$ 16 mil nesse Ford Ka. Essa é a chance de realizar o sonho. Tem uma Ranger, gente. E essa aqui é aquela, completa. Ranger XLT 2.3, completinha. Cabine dupla, ano 2010. Preço dela, R$ 42.900. Numa Ranger belíssima. Hora de conferir aqui no estande da Campovel Automóveis. Grandes ofertas. Veja só. Hora de mostrar. Palio Weekend. Sensacional. Veja esse carro. É 1.8 automático. Pneus novos. Supernova, ano 2012. R$ 33.900. Preço promocional. Não tem entrada, gente. 80 mil quilômetros. Baixo KM, único dono. É carro para levar na hora. Peugeot 207. E essa aqui é aquela SW. É bonita. 1.6 automática 2009. Está com pneus novos. Não tem detalhes, gente. Sem entrada e parcelas de R$ 789 fixas. Preço dela, R$ 23.900. Mas, gente, é um carro para você ver de perto. Está bem conservado. Ford Focus é um carro que chama a atenção. E esse está sensacional. É um Focus SE 2.0. Esse aqui é completo. Câmbio mecânico. Ano 2016. Preço dele, R$ 63.900. Ah, tem financiamento para você ser entrada em 60 parcelas fixas. Consulte as condições. Está com 30 mil quilômetros. Apenas esse Focus. Sensacional, gente. Olha esse HB20, gente. Oferta incrível para você. É o HB20 1.6 Comfort Plus. Ele é flex, completo. Preço dele, R$ 42.900. Ou então você pode dar uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 998. Carro que vale a pena você ver de perto. Está muito bonito. Só grandes lojas no feirão. Exclusive automóveis também está aqui. HB20, olha só, branco, bonito. É o HB20 modelo 4U, completo. Tem bancos de couro, gente. MP3 de fábrica. Preço dele, R$ 38,990. É o HB20 ano 2015. Pequena entrada, parcelinhas de R$ 799. Carro com baixa quilometragem. E olha só como está bonito esse HB20. E tem mais. Você quer uma Saveiro? Com entrada ou sem entrada? Fica a sua escolha. Está aqui para você. Saveiro 1.6, completa, baixa quilometragem. Isso mesmo. Ano 2015. Pequena entrada e parcelinhas de R$ 799. Quer pagar a vista? Olha só, R$ 33,990. Nessa Saveiro branca, bonita. Olha esse palio. Quatro portas, ano 2013, gente. É um palio atrativo completo. Não tem detalhes. Você pode pagar apenas R$ 29,990 ou então parcelada, é claro. Pequena entrada e parcelas de R$ 699. Confira as condições. Esse aqui está em destaque na loja, gente. Por quê? Porque é um Fiat 500. Carro bonito, ano 2012, completo. Preço dele, R$ 32,990. Pode também, com uma pequena entrada, levar por parcelas de R$ 799. Carro com baixa quilometragem. Aqui na Exclusive. Tem muita gente fechando o negócio já. A Audi Multimarcas tem ofertas incríveis. Confira. Olha só esse Renault Duster, gente. Está bonito. E está no preço bom, hein? Renault Duster. Dinamica 1.6, único dono. Ele tem um preço muito bom, gente. R$ 56,900. Você pode parcelar também. Está com baixa quilometragem. Garantia de fábrica. A Índia, mídia, nave. Tem banco de couro, gente. Renault Duster, com essa condição, ano 2016. Venha ver a Audi. Volkswagen Fox. Olha só. Esse aqui era o 2013 1.0 Trend. O preço dele era R$ 28,900. Agora R$ 27,900. Pequena entrada e parcelinhas de R$ 699. Ah, tem transferência grátis. Venha para cá na Audi e diga que viu com a gente. Leva a transferência na faixa. Olha o Sandero. Preço bom. Parcela pequenininha. Está aqui. É um Renault Sandero Expression 1.0 2013. O preço dele era R$ 27,900. Agora sai por R$ 25,900. Ou então uma pequena entrada e parcelas de R$ 759,00. Quer mais? Vai levar com o tanque cheio também. Classic. Carro com preço bom, gente. Esse Classic aqui é 2007. Classic Live. Carro para família, gente. Um Classic 1.0 custava R$ 16,900. Agora o preço? R$ 14,900. Com a pequeníssima entrada e parcela de R$ 499,00. Vou até repetir. Parcela de R$ 499,00. Vem à vista no dinheiro aqui. Olha só. Você vai falar com o pessoal. Vai ter um desconto maior ainda à vista. Carro Multimarcas. A loja da Austin Lewis que todo mundo conhece. Tem boas ofertas também. O Uno Mille. Esse aqui é aquele Uno Mille. Famoso. Todo mundo gosta. 1.0. Duas portas. Ano 2008. Preço dele R$ 14,900. Ou então pequena entrada e olha a parcela lá embaixo, gente. R$ 399,00 de parcela. A parcela que cabe no seu bolso. Se você procura um Uno Vivace com a parcela lá embaixo, está aqui. Na Carro Multimarcas. Ele é 1.0, duas portas. Vale a pena conferir. Vidro elétrico, limpador, desembaçador. Ele é prata, bonito. Pequena entrada e parcela de R$ 527,00 neste Uno Vivace. Esse é um Celta 4 portas, gente. Completinho, menos A. Está prontinho para você. Único dono, gente. O preço dele R$ 22,900. Ou então pequena entrada e parcela de R$ 679,00. Tem mais. Olha esse Prisma, gente. Bonito, vermelho. Prisma LTZ 2014. Completinho. É único dono. Automático, gente. R$ 42,900. Ou então pequena entrada e parcela de R$ 979,00. Tudo isso na Carro Multimarcas. Olha só esse stand. Use automóveis e MGP unidas para trazer as melhores ofertas. Veja só. Saveiro, cabine estendida. É essa que estava procurando, não é verdade? Vermelha, bonita. Olha só. Ela é ano 2012, 1.6. Preço dela R$ 28,900. Ou então uma pequena entrada e parcelinhas pequenininhas de R$ 769,00. Esse é o Mille, modelo economy. É carro econômico mesmo. Ano 2011, quatro portas, vidro, trava, lame. Preço, lá embaixo, R$ 17,900 é o preço dele. Você pode dar uma pequena entrada e olha a parcelinha, gente. É imbatível. R$ 499,00 de parcela nesse Mille economy. Gente, estou olhando aqui. É um Gol G6 2015. Sensacional esse carro. Ele é 1.0 flex, quatro portas completinho. Ele é o único dono para você. Então venha conferir de perto. R$ 28,900 o preço dele. Ou então pequena entrada e parcela de R$ 790,00 apenas. Olha esse Siena Fire, gente. Ele é 1.0 flex, completo, menos ar. Ano 2009 para você. Tem direção, vidros, travas. É flex, pequena entrada e parcelinhas de R$ 599,00. Preço à vista R$ 19,900. E a parcela está lá embaixo. Hora de mostrar ofertas HMX Veículos. Olha de conferir. Olha que carro bonito. Esse aqui é o Bravo, modelo T-Jet. Ele é completinho, com teto solar. Preço dele R$ 42,99. Está bonito esse carro. Ano 2013 para você. Nós vimos ao lado dele, olha só. Para ficar bonito mesmo. Olha só. Está bacana, hein? Golf é um carro legal, gente. Golf TSI, melhor ainda. É o Golf TSI Comfortline. Ano 2015. Preço dele? Apenas R$ 64,990 neste Golf. Não para por aí. Tem mais. HMX carros de procedência, gente. Estou falando disso aqui, olha só. Nós temos aqui um C3 exclusivo automático para o 2015. Preço dele R$ 42,990. Baixa quilometragem. Carro impecável. Agora, se você está procurando a EcoSport Titânio, está aqui esperando você. E essa daqui está num preço legal, hein, gente. EcoSport Titânio automática. Ano 2013 Flex. Preço dela R$ 51,990. No final da Campus Salles, olha aí. Eduardo Automóveis, sempre com boas ofertas. Confira. Olha esse carro, gente. E presta atenção no preço, hein. É um Polo Sedan 1.6 completo. Pequena entrada e parcelinhas de R$ 699,00. Cabe no seu bolso. Vai pagar a vista? R$ 24,900 nesse Polo belíssimo. Olha esse Astra Hatch que bacana. Ano 2000 completo, né. Está tudo revisado, gente. R$ 13,000 à vista. Ou então pequena entrada e parcelas de R$ 499,00 nesse Astra. Está procurando a Montana? Essa daqui é aquela que você procura. É modelo diferenciado, roda de liga leve. E está bacana esse carro. Ano 2011 completinha. Ela é 1.4, modelo Sport, R$ 27,900. É o preço dela. Pequena entrada e parcelas de R$ 899,00 na Montana. Mas eu vou mostrar mais. Eu quero que você veja também. Olha só esse Fiesta. Está muito legal, hein. Ford Fiesta Hatch, ano 2009 Flex. Na Eduardo Automóveis, certeza de um bom negócio. Tem garantia para você R$ 18,900. Ou então pequena entrada e parcela de R$ 599,00. Hora de conferir ofertas da Riba Veículos há quase 20 anos no mesmo endereço. Ali na Comendadora Weather. Olha só o que eles trouxeram para esta feira incrível. Olha a EcoSport aqui. Bonita, prata. EcoSport 1.6 completinha. R$ 26.900,00 o preço dela. Ela é no 2008. Mas, gente, você pode dar uma pequena entrada e parcelas de R$ 789,11. Está procurando um Vectra barato, bonito, bem conservado. Está aqui. É um Vectra Elegance 2.0 automático. Ele é ano 2006. Preço dele R$ 25,900. Está barato, está bonito esse carro. E tem mais. Olha esse Gol. É diferenciado. Aquele modelo Track. É isso mesmo. Gol Track 2014 completinho. Preço bom, hein, gente. R$ 29,900,00 nesse Gol aqui na da Riba Veículos. Olha a Fiat Strada, gente. Essa daqui, ano 2014, bonita, branca. Serve para o trabalho. Para você curtir também. R$ 34,900,00 é o preço dessa Fiat Strada. Hora de conferir. Riva Car e as melhores dicas para você fazer um bom negócio. Olha esse Ford Ka, gente, ano 2015. É um Ford Ka completo para você. 1.0, preço imbatível. Venha conferir de perto aqui no estande da Riva Car. Honda Fit, tecnologia japonesa a seu dispor. Esse aqui, ele é 1.5, ano 2013. Está muito bacana esse carro, gente. Vale a pena ver de perto que a Riva Car tem mais ofertas para você. Carro para a família. Voyage, gente. Esse Voyage é ano 2013. Esperando você. Prata, bonito. Ele é 1.0 e é completinho. É um carro bonito, bem conservado. Carro de procedência aqui da Riva Car. Esse Celta vai vender muito rápido. Detalhe, está bonito, conservado. Mas olha essa roda, gente. É um Celta Life 1.0, ano 2014. Com rodas de raro. 17, vale a pena ver de perto. E conferir ofertas como essas e muito mais aqui na Riva Car. Hiper saudão de veículos seminovos aqui no Pátio Caioás, na Avenida Dom Aguirre. Esperando você até o dia 30 de julho. Mais de 300 carros. Tem parcela para daqui 45 dias. A taxa, 0,99. Só não aproveita. Quem chegar atrasado, então corra, porque essa festa incrível vai até o dia 30. A realização é de ponto A. Apoio, BV Financeiro e Meu Carro Novo. Corra aproveitar. Apoio, BV Financeiro e Meu Carro Novo. E aí, galera, beleza? Estamos diretamente da Garagem das Carangas em mais um evento pra lá de especial. Com o oferecimento de Bufo e Silva, este é o Botequim da Garagem. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E hoje tem novidade na Garagem das Carangas. Costela gaúcha. Deu água na boca, não deu? Então vem pra cá porque é só aqui na Garagem que você pode provar. E hoje, Botequim Garagem, especial pra vocês. Flávio, fala um pouquinho pra gente sobre essa novidade aqui. Bom, nós fazemos de hobby na casa dos amigos. Então é a Costela de Ripa, como você deve ter visto aqui. Essa aqui é pra degustar só a diretoria aqui, como a gente fala. Tem o coração da Costela e tem a maminha na manteiga com ervas. Essa é uma ideia que nós estamos trazendo, que é um Mad Max churrasco. E a próxima novidade é um caminhão, que é uma churrascaria móvel, onde vai parar nos lugares, inclusive aqui. Trazendo um pouquinho do Rio Grande do Sul pra São Paulo. E olha só, pra quem tá ligadinho na Garagem e quer todo esse esquema na casa, na festa, no churrasco de uma empresa, como é que faz? Pode entrar em contato com o Silvio da Garagem das Carangas ou comigo mesmo, Flávio, pelo telefone, aqui com eles aqui. E também temos o Shop Tug, trazendo de Uberaba, aqui pra São Paulo também, junto com a Churrasco Gaúcho. Vamos passar o seu telefone? Tá bom. O telefone é 15996-553380. Churrasco Gaúcho na sua casa? Entra em contato. Com o oferecimento de Bufa e Silva, iniciamos hoje um novo quadro, Histórias de Garagem. E temos um convidado pra lá de especial, é o Sr. Niva. Música A minha entrevista agora é com uma pessoa especial, que é um dos precursores em reformas e consertos de carros aqui na cidade de Sorocaba. O Sr. Niva. E, gente, a história do Sr. Niva é muito curiosa, porque ele gosta de carros e de motos desde os seis anos de idade. Com seis anos, o avô do senhor faleceu e o senhor herdou as ferramentas. E daí, como é que veio o gosto pelos carros? É, inicialmente, o gosto, como toda criança, a gente é muito curioso, né? E, na época, quando eu tinha seis anos de idade, foi em 1951. E era muito raro um carro na rua. E eu tinha muita vontade de ter contato com os veículos, né? O que eu fiz? Eu pensei, eu vou trabalhar com esse tipo de veículo, pra mim poder ter contato. Porque eu percebi que o pessoal que era motorista naquela época, principalmente os proprietários, eles não sabiam nem como funcionava. E eu já tinha noção, já com 15 anos de idade, que aí já não era mais criança. Eu já tinha noção de funcionamento, porque eu já tinha trabalhado em oficinas. Eu já trabalhava com algum tipo de mecânica, de elétrica. Então, o que acontecia? Eu pegava serviço pra fazer, pra mim ter o direito de entrar dentro de um carro, sentir como era um veículo. Porque dinheiro pra comprar não tinha mesmo. Então, tinha que dar um jeito de matar a vontade da gente trabalhando no veículo. Eu nunca gostei de usar o que vem de fábrica pronto. Eu sempre gostei de fazer o meu sistema, o meu jeito. Gente, na realidade, o seu Niva é um engenheiro nato, automobilístico, que ele realmente inventa as coisas. Ele sempre esteve à frente do tempo e ele criava as peças, acessórios, muito antes deles existirem. E até hoje, o seu Niva tem uma oficina e trabalha principalmente com casos raros. Uma peça que não existe no mercado, ele cria. Uma peça que quebrou, ele dá um jeito de consertar que ninguém conseguiu fazer aquilo. Impressionante, é um trabalho realmente que merece os parabéns. E pena que não existem tantas pessoas no mundo como o senhor, resolvendo esses problemas assim raros, seu Niva. É, eu acredito que até existe mais algum fora de esquadro igual eu sou. Mas é um prazer pra mim, sabe? Eu acho que se for pra mim fazer o que todo mundo faz, não preciso fazer. Porque todo mundo faz. Se for pra mim comprar um carro igual de todo mundo, não me interessa porque todo mundo pode comprar. Agora, do jeito que eu faço, do jeito que eu quero, ou compra de mim ou não vai ter. Então, é um tipo de um ego meio bobão, mas é um ego que, sei lá. Vamos passar o endereço da loja que o senhor tem até hoje, a mecânica? É, Muraro Pichos. Fica na Praça Benedito Paz Almeida, número 111, na Vila Santana. É a oficina praticamente mais antiga de Sorocaba. Olha que bacana, gente. É uma vida toda de seu Niva dedicado a essa parte turmobilística. Os familiares também, os filhos, agora os netos. Então, tá aí o endereço pra você. Se quiser ir lá conhecer, tiver um caso especial, seu carro importado diferente, que der algum problema, seu Niva resolve tudo pra você. É só entrar em contato. Com oferecimento de Buffer Silva, esse foi o nosso novo quadro Histórias de Garagem. E você que tá ligadinho na Garagem das Carangas, quer participar também? Quer ser entrevistado? Que tal você contar a sua história com sua moto ou com seu carro? Pra participar é muito fácil. É só entrar em contato na nossa fanpage e boa sorte. Espera a sua história. Hashtag vem pra garagem. E a partir de hoje, temos participação da Autopeças Cavenha aqui na Garagem das Carangas, com ofertas especiais pra você que tá ligadinho aqui no nosso programa Garagem das Carangas. Começando pelas baterias líder de 50 amperes. Olha o precinho especial, gente. A partir de R$ 163,90. E tem também óleo em promoção. O óleo Ipiranga está a partir de R$ 9,90. Olha o precinho. Também tem aditivo. O aditivo para radiador é o Radiex, que está R$ 11,90. Tem também condicionador para metais. Condicionador de metais é o Minitech One, também no preço especial pra você, R$ 79,90. Curtiu? E todos os produtos você pode pagar em até seis vezes, sem juros. Eles aceitam todos os cartões. E se você disser que assistiu na Garagem das Carangas, ou também na nossa fanpage, acompanhou pela fanpage da Garagem, você vai ganhar um brinde especial. Vou passar o endereço agora, Rua Duque Estrada, 239 Vila Gomes, telefone 32191900. É Autopeças Cavenha. Vem, vem pra cá, vem. Tradição em Autopeças é só na Cavenha. Vem, vem, vem pra cá, vem. Vem já, vem, Cavenha. 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 E aí, galera, estão curtindo o nosso programa? Então aproveita e dá um like nas nossas redes sociais, arroba a Garagem das Carangas. E fique por dentro de todos os nossos próximos eventos. E olha só, tem um casal lindo aqui, curtindo o Garagem das Carangas. Elaine, primeira vez que vocês vêm. Boa tarde, Renata. É a primeira vez que a gente vem aqui, com certeza a primeira de muitas. Porque nós gostamos do lugar, tá aprovadíssimo. Estão curtindo o Garagem das Carangas? A gente tá curtindo bastante. Um lugar bem preparado, bem gostoso pra estar junto com a família. Música Marcelo é professor de tênis e hoje tá passeando aqui na Garagem das Carangas. O que tá achando, Marcelo? Tá muito perfeito, maravilhoso. Show, muito bom. Música Mara, fala pra mim o que é que você mais curtiu aqui na Garagem? O lanche. As porções são boas, a música também. Tudo é bem bacana. Curtiu tudo, gente? Primeira vez na Garagem? Não, não é a primeira vez não. A gente sempre vem aqui, curtiu os carros e os comens e bebens, né? Música E é claro que num botequinho da Garagem eu não poderia deixar de passar aqui no estande de produtos da Garagem das Carangas, produtos personalizados. E essas lindonas aqui do meu lado são modelos que estão com a plaquinha da Garagem das Carangas. Você pode comprar a plaquinha também aqui, além de caneca, de vidro, de metal, boné, vários modelos de camisetas, de camisa, tudo personalizado pra você, Garagem das Carangas. Venha conferir. Música E é isso aí. E este foi o seu Garagem das Carangas tema Botequim. E tem mais um no dia 5 de agosto, segundo encontro dos Opalas aqui na Garagem. É isso mesmo, Silvio? Isso mesmo. Quero agradecer a todos que compareceram hoje aqui no Botequim da Garagem. E convidar pra dia 5 de agosto, o segundo encontro anual de Opalas aqui na Garagem. Nós vamos estar aqui com o pessoal da World Stock Racing. Vem pra Garagem. Vem curtir o pessoal da World Stock aqui com a gente. Te esperamos no segundo encontro Opalas na Garagem das Carangas. Vem curtir o pessoal da World Stock aqui com a gente. Então aproveitem e dê um like em todas as nossas redes... E aí galera, estão curtindo o nosso programa? Tô acelerando pra falar. Mais um evento pra lá de especial. Com oferecimento. Eu tô muito acelerada porque me irritei. Música Termina agora o seu TVR Auto. Sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então até o próximo TVR Auto. Música 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 Música